90% das vezes que o aparelho cai na água, o microfone e o alto-falante dão defeito, tá ok? Bom, dito isso, tem uma segunda coisa aqui que a gente tem que falar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E a pedido de alguns inscritos aqui do canal, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre oxidação e falar também sobre como fazer desoxidação, tá ok? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo falar sobre o conteúdo do vídeo. Bom, primeiramente, o que é oxidação? Pessoal, oxidação nada mais é do que o resultado do contato da água com a placa do aparelho. Ou seja, quando a água entra em contato com a placa do aparelho, ela gera uma ferrugem, também conhecida como zinabre. Essa ferrugem, pessoal, no caso, ela acaba comendo todos os componentes da placa do aparelho. E quando ela não come esses componentes, quando ela não danifica esses componentes, ela faz com que um componente entre em contato com o outro e conduza energia de um para o outro. Ou seja, ela acaba fechando curto na placa do aparelho, tá ok? Bom, dito isso, a gente já sabe que a partir do momento que o aparelho foi oxidado, essa placa está destinada a dar problema, mas não necessariamente ela vai dar problema no dia. Como assim, Renan? Bom, vamos estar falando, pessoal, sobre o famoso arroz. O pessoal derruba o celular no arroz, o pessoal derruba o celular na água, desculpa, vai lá e coloca o aparelho no arroz. Depois disso, eles esperam umas duas, três horas, dois, três dias, tiram o aparelho do arroz, colocam a bateria e o aparelho funciona. A maioria das pessoas acaba achando que é porque o arroz ajudou a recuperar o aparelho, quando na verdade, pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como assim, Renan? Pessoal, se esse aparelho aqui, ele caiu na água hoje, ele pode dar problema hoje, ou ele pode dar problema daqui a algum tempo. Por quê? Porque muitas vezes a água, ela queimou algum componente hoje. Se ela queimou algum componente no dia de hoje, ele vai dar defeito hoje. Ou seja, danificou hoje, deu defeito hoje. Porém, pessoal, muitas vezes a água, ela vem, entra em contato com o aparelho e ela continua aqui. E o que significa isso? Significa que essa água, ela vai oxidando essa placa com o tempo. Porque não é porque ele caiu na água hoje que ele vai enferrujar justamente hoje, tá ok? Por isso, pessoal, é muito importante que quando chegar o aparelho para vocês fazerem a desoxidação ou fazerem um orçamento de desoxidação, vocês perguntem primeiro para o cliente de vocês qual é o tempo de oxidação. Como assim, Renan? Você tem que perguntar quando foi que esse aparelho caiu na água. Porque quanto maior o tempo de oxidação, menor a chance de recuperar a placa. Se esse aparelho aqui, ó, caiu na água faz um mês, eu não consigo mais recuperar essa placa. Por quê? Porque no caso, pessoal, foi um mês a água agindo no aparelho. Foi um mês ali a água enferrujando tudo que ela podia enferrujar dentro desse aparelho aqui. Então fica muito difícil a gente conseguir recuperar o aparelho. Então em muitos casos, pessoal, se o meu cliente me traz falando que faz uns dois meses que caiu na água, eu com certeza pego e faço uma análise no aparelho. Porém, eu já não vou tão otimista. Porque eu sei que dois meses a água enferrujando o aparelho por dentro é muito tempo para conseguir recuperar o aparelho, tá ok? Então assim, ó, é só para deixar claro para vocês. Quanto menor o tempo de oxidação, maior a chance de recuperar a placa. Quanto maior o tempo de oxidação, menor a chance de recuperar a placa do aparelho, tá ok? Bom, dito isso, vamos estar falando agora um pouquinho sobre como fazer desoxidação. Vamos supor que o aparelho chegou hoje para você e você quer fazer a desoxidação do aparelho. Existem praticamente, pessoal, duas formas da gente fazer a desoxidação. A primeira delas é a desoxidação simples, tá ok? E como que a gente faz? O primeiro passo é a gente desconectar a bateria do aparelho. O aparelho chegou agora, a gente tira a bateria e corta a alimentação da placa, tá ok? Feito isso, a gente vem aqui e pressiona o power durante pelo menos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Por que, Renan? Porque uma vez que você desconectou a bateria, você cortou a alimentação. Mas a energia que estava dentro da placa, ela continua dentro da placa até que você descarregue ela, pressionando o power aqui, tá ok? Depois que a gente pressionou, descarregou a placa, chegou a hora, pessoal, da gente estar desconectando todos os periféricos do aparelho. Câmera, alto-falante, microfone, flex de fone, tudo que der para desconectar, você vai desconectar desse aparelho, tá ok? Então vamos lá, a gente vem aqui, vamos estar removendo a câmera frontal. A gente vem aqui, vamos estar removendo também a câmera traseira, certinho. E se tiver mais algum flex ou alguma coisa que você possa estar retirando, você vai desconectando tudo. Pronto, feito isso, o que a gente faz? Se você encontrar alguma blindagem que seja possível remover, você também vai remover. Aqui no caso não tem nenhuma que dê para remover, então a gente não remove. Mas se você encontrar alguma que dê para remover, você já vem removendo. Feito isso, qual é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é você verificar, fazer uma análise visual detalhada, analisando todos os setores e procurando aonde foi mais afetado pela água. Porque sempre, pessoal, em algum lugar da placa, vai ter um local assim específico que a água vai acabar afetando mais, tá ok? Então a gente vem aqui fazendo uma análise, vem subindo, sobe analisando a placa, dá uma analisada aqui. Presta bem atenção nos cantinhos assim, que normalmente nos cantinhos oxida bastante, tá ok? A gente vem aqui, dá uma atenção legal também no filtro da bateria, porque se o filtro estiver oxidado o aparelho não liga, tá ok? A gente vem aqui, analisando por aqui, vem virando para cá, vamos estar virando a placa agora. Analisa também os botões, que os botões se oxidarem, fiquem curto e a placa também não liga, tá ok? A gente vem, ó, analisando, vem analisando certinho. Analisou aqui em cima, a gente desce. Analisa aqui também. A região do conector de carga também é muito importante analisar, tá ok? Prontinho, ó, feito isso, a gente já analisou. Vamos supor que, no caso, nessa análise, a gente descobriu que aqui embaixo está bem oxidado e que aqui em cima também está bem oxidado. Então, o que a gente vai fazer? Antes da gente, pessoal, começar a fazer a desoxidação aqui, a gente vai estar vindo, ó, com uma pinça e você vai estar, ó, tocando um pouco na área. Você vai estar vindo, ó, dando alguns toques na área aqui. Por quê? Porque em alguns casos, pessoal, a oxidação, ela pega tão firme no aparelho que ela acaba soltando alguns componentes. Ela acaba jogando alguns componentes assim, ela acaba deixando alguns componentes soltos e quando você refazer a limpeza, você acaba jogando eles longe. Agora, se você já sabe qual componente está solto aqui, você não precisa estar recolocando ele de volta, porque muitas vezes não dá para recolocar. Porém, você já vai saber qual componente é esse. Ah, Renan, mas por que isso é importante? Porque muitas vezes, pessoal, isso pode te poupar um tempo danado. Vamos supor que você vem aqui, ó, com a sua escova e vem fazer a desoxidação, ó. E você tira um componente daqui que estava em série ou que era muito importante para que esse aparelho ligasse. Logo, esse aparelho não está mais ligando agora e você não sabe qual foi o componente que você tirou que, no caso, está impedindo o aparelho de ligar, tá ok? Então, é muito importante que a gente venha fazendo essa pesquisa aqui, ó, tocando os componentes. Porque se a gente toca e nota que tem um mais solto que o outro, a gente já sabe que, dependendo do que acontecer aqui, se a gente fizer a desoxidação, pode ser que se esse componente soltar, o aparelho não ligue depois, tá ok? Então, é muito importante essa observação também. Você já veio aqui, ó, tocou tudo, ah, está tudo bem preso. A gente vem aqui para cima, dá uma olhada aqui, ó, também está tudo bem preso. Bom, legal, e agora? Agora sim, a gente vai partir para a desoxidação. Renan, aonde eu faço a desoxidação? Na placa inteira, pessoal. Se o aparelho molhou inteiro, a gente vai fazer na placa inteira. Mesmo que, no caso, a desoxidação só tenha agido aqui e aqui embaixo, tá ok? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, pega a nossa escova, ó, adiciona o álcool na escova. E a gente vem, ó, agora não precisa tirar o excesso, pessoal. A gente vem, ó, só trabalhando aqui, ó. Vem removendo aqui, ó, a desoxidação, vem fazendo, ó. Com gentileza, pessoal, não precisa ficar apertando, tá ok? A gente vem, ó. Remove todo o sinal de oxidação. Vem subindo depois, ó. Vem fazendo a desoxidação bem certinho, ó. Retirando, ó, de todo lugar. Dá uma atenção legal nos botões aqui, ó. A gente vem fazendo bem a limpeza. Vem retirando aqui, ó, mais álcool, vamos lá. E a gente vem, ó, só fazendo a limpeza, ó, bem certinho. Dá uma atenção legal nos botões, no filtro da bateria aqui. Prontinho, a gente vem subindo pra cá, ó. Vem fazendo a limpeza. Os locais que você vê aqui, no caso, eles foram bem agredidos pela oxidação, a gente dá uma atenção a mais, ó. Dá uma atenção legal em cima deles, ó. Prontinho, ó. Vem removendo. Opa! Vem removendo. Prontinho, fez a limpeza, o que a gente faz? Vira a placa e agora é no verso da placa. Vamos lá, a gente vem aqui, adiciona mais álcool e vem fazendo o mesmo procedimento. Ah, Renan, mas eu não preciso tampar o microfone? Pessoal, a gente já vai falar sobre isso, tá ok? Até aqui vocês só seguem o procedimento. A gente vem, ó, fazendo a limpeza, ó. Bem certinho, ó. Faz a limpeza bem certinho. Foca bem no filtro da bateria e também nos botões, tá ok? Lembrando que o conector de carga também é bem importante, ó. Então, se você notou que tem oxidação aqui, ó. Você vem trabalhando bem firme em cima dele, ó. Conector de carga, filtro da bateria e botão, pessoal, é sempre bom dar uma atenção legal, tá ok? A gente vem aqui, a gente vira, adiciona mais álcool na escova e a gente sobe, ó. Fazendo a limpeza. Faz uma limpeza bem legal. Prontinho, ó, pessoal. Vem, ó, desoxidando a placa inteira do aparelho, ó. Lembrando de dar uma atenção nos cantinhos também, ó. Dá uma atenção bem legal. Nos conectores de câmera também é legal, dá uma limpeza legal também. Prontinho, ó. Dito isso, a gente já terminou de fazer a desoxidação do aparelho. Depois disso daqui, pessoal, a gente vai ter que estar tentando ver se esse aparelho tem algum consumo na fonte ou se ele não tem nenhum consumo, tá ok? Porque a gente tem que saber se, no caso, a água gerou algum problema. Mas antes da gente colocar esse aparelho na fonte, a primeira coisa a ser feita é a desoxidação, tá ok? Pessoal, essa desoxidação que eu ensinei aqui pra vocês agora, ela seria uma desoxidação simples. Ou seja, o aparelho, ele oxidou pouco, ele chegou pouco molhado, tomou uma chuva. Às vezes, no caso, colocou na pia ali e entrou uma oxidação no aparelho. Às vezes colocou no tanque, ou às vezes a pessoa usa colado ali no corpo e acabou entrando um pouco de soro no aparelho. Então, essa daqui é uma desoxidação simples. Mas também existe a desoxidação avançada. E como que essa desoxidação é feita, Renan? A gente vai estar removendo todos os periféricos. E a diferença é que, em vez da gente passar a escova, a gente vai pegar a cuba ultrassônica. Abre a cuba de vocês, vocês vão colocar a placa inteira dentro, depois de ter removido todos os componentes, tá ok? Todos os conectáveis, no caso, a câmera, alto-falante, conector de fone. Tudo que der pra retirar, você retira. E depois disso, vocês vão vir com o álcool de vocês e vocês vão começar a jogar álcool isopropílico até que o álcool cubra a placa por completo, tá ok? Aqui eu não vou fazer, pessoal, porque no caso, é praticamente o mesmo procedimento e é bem fácil de fazer, tá ok? Mas no caso, assim que o álcool cobrir a placa por completo, vocês fecham a tampa da cuba e pressionam aqui, ó, o botão de ligar ela. Logo ela vai começar a vibrar aos pouquinhos e você deixa ela aqui pelo tempo que for necessário, tá ok? Em média, pessoal, é recomendável que você deixe pelo menos 5 minutos, tá ok? 5 minutos já é um tempo legal e já vai desoxidar legal a placa, tá ok? Depois disso, você vem aqui, retira a placa daqui, coloca ela na sua manta e seca. Espera ela secar e evaporar todo o álcool, tá ok? Bom, também é sempre válido, pessoal, em alguns casos, a cuba não vai tirar toda a oxidação. Então, você pode aproveitar enquanto a sua manta tá molhada e vir, ó, só retirando, no caso, ó, aproveitando que ela tá bem sopada de álcool, você vem, ó, só retirando com a escova, ó, os sinais de oxidação que tiver na placa, tá ok? É sempre válido fazer isso, porque dessa forma, você também consegue tirar mais ainda da oxidação que a cuba já tirou. Agora, pessoal, vocês já aprenderam como, no caso, tá fazendo os dois estágios de desoxidação. Porém, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui. A primeira delas é que, normalmente, quando o aparelho cai na água, microfone e alto-falante são as primeiras coisas a dar defeito. Ou seja, se você receber um aparelho agora que molhou, você já pode deixar o seu cliente consciente que, provavelmente, não é certeza, mas, provavelmente, o microfone e o alto-falante desse aparelho deu defeito, tá ok? Na grande maioria das vezes, pessoal, 90% das vezes que o aparelho cai na água, o microfone e o alto-falante dão defeito, tá ok? Bom, dito isso, tem uma segunda coisa aqui que a gente tem que falar, que é o tipo de oxidação. Como assim, Renan? Pessoal, existem dois tipos de oxidação. A oxidação de água doce e a oxidação de água salgada. A oxidação de água doce é a oxidação do dia a dia. É quando a pessoa deixa na pia, ela deixa ali no tanque, acaba molhando, quando a pessoa acaba derrubando ali num balde de água ou acaba levando chuva com o aparelho, coisas do tipo, tá ok, pessoal? Então, no caso, se a pessoa derrubou na piscina ou não foi água salgada, normalmente é o tipo de oxidação de água doce. Esse tipo de oxidação, ele não costuma agredir muito o aparelho. Como assim? Ele não costuma ser muito pesado, não costuma ser muito forte em cima do aparelho. Agora, também tem a oxidação de água salgada, que é a oxidação de água do mar, pessoal. Esse tipo de oxidação, normalmente, pessoal, ele destrói com o aparelho. Então, assim, se chegou pra mim um aparelho que caiu em água da praia, normalmente, é bem raro, pessoal, assim, ter como fazer o reparo no aparelho. Por quê? Porque, assim, pessoal, normalmente, a água do mar, ela tem sal, e o sal, ele vem comendo todos os componentes e toda a placa do aparelho. Então, assim, só pra ficar bem claro aqui pra vocês, se por acaso vocês receberem um aparelho que foi molhado em água da praia, vai ser muito mais, muito difícil que vocês consigam recuperar esse aparelho. Até hoje, pessoal, eu já trabalho com assistência técnica há mais de quatro anos, e eu só consegui recuperar dois aparelhos que caíram em água da praia, tá ok? E eu não recomendo, assim, não recomendo que vocês trabalhem com isso, porque mesmo que vocês consigam estar recuperando o aparelho que caiu na água da praia, depois de algum tempo, ele vai acabar dando defeito, tá ok? Bom, pessoal, dito isso, acho que eu já passei todas as dicas que tinha pra passar aqui nesse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicado, tá ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo, e se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo, porque dependendo, eu posso estar trazendo aqui pro canal, tá ok? Obrigado por ter assistido, até a próxima, e tchau, tchau!